Agora eu estou indo para Brasília, quem está chegando é Danila Bernardes, que tem informações sobre a movimentação lá no Congresso, que também tem que entrar em recesso e precisa resolver algumas situações, como, por exemplo, a questão do veto do presidente Lula, aquele projeto da desoneração da Folha, que é importantíssimo para 17 setores da nossa economia. A Danila fez um balanço, apurou como é que devem se comportar os nossos deputados e senadores. O que você apurou, Danila? O que você pode antecipar para a gente? Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, a expectativa grande para a votação desse veto, para a análise desse veto do presidente da República para essa proposta da desoneração da Folha de Pagamento, a prorrogação por mais quatro anos, está prevista, então, para acontecer na próxima quinta-feira, depois de amanhã, sessão conjunta do Congresso para essa análise. No geral, os parlamentares estão dizendo que vão derrubar o veto do presidente a essa prorrogação até 2027. Para isso acontecer, são necessários 257 votos de deputados e 41 votos dos senadores. Apesar de ser uma concessão conjunta, tem que ter esse número dividido aí nas duas casas e eles vão ser feitos nominais aí, vão votar nome a nome. Se o veto for mantido, o benefício acaba no dia 31 de dezembro, aliás, agora. Se o veto for prorrogado, como eu disse, se o veto for derrubado, o benefício vai até 2027, se estende por mais quatro anos. A bancada de Santa Catarina, a maioria está favorável à derrubada do veto, ou seja, a manter o benefício por mais quatro anos. Nós ouvimos alguns, nós pegamos, na verdade, o panorama de alguns desses parlamentares e preparamos uma arte aí na tela para vocês conferirem, olha só, dos 16 deputados federais da bancada de Santa Catarina, 14 querem a derrubada do veto. Então, na tela seguinte, sobraram os dois aí, que um é a Ana Paula Lima, do PT, que diz que é contra a derrubada do veto nesse momento, e o Pedro Kizai, também do PT, que não se posicionou a respeito dessa proposta. Já na tela seguinte, nós temos os senadores, os nossos três senadores, dois são contra o fim da desoneração, Esperidião e Jorge Seife, e a senadora Ivete da Silveira, do MDB, também não se posicionou ainda sobre essa proposta da desoneração da Folha. Nós conversamos com alguns desses parlamentares, e é o que você vai conferir agora. Nós entendemos o problema das indústrias, principalmente as indústrias, os 17 setores industriais que estão pedindo a derrubada do veto, mas acredito que o governo vai fazer uma medida compensatória para que a gente possa reverter essa situação. Eu sou contra o veto, essa é uma política de 2011, ela subsidia 17 setores, os maiores empregadores da nossa economia, e torna o Brasil mais competitivo. Existe um clima aqui, no Congresso Nacional, muito favorável para a derrubada desse veto, porque todo mundo sabe que é crucial se manter a manutenção desses empregos. Eu sou pela derrubada do veto, porque nós estamos trabalhando dentro deste regime, e com isso conseguimos sustentar no Brasil empregos, desenvolvimento econômico, pelo menos em níveis razoáveis, e em Santa Catarina, até níveis melhores do que a média nacional. Bom, e o que é esse benefício, afinal, e por que ele é tão importante? Esses 17 setores da economia, que incluem indústrias de diversos segmentos, comércios, serviços, e geram muito emprego, eles pagam entre 1% e 4,5% de imposto da receita bruta anual para a Previdência Social. Então, se a desoneração acabar, eles vão pagar 20% sobre a folha de pagamento, que vai onerar bastante aí os valores que são pagos de impostos por essas empresas tão importantes. Lembrando aí, como disseram os parlamentares, é um benefício que já vem desde 2011, e a gente segue aqui na expectativa para essa análise na próxima quinta-feira, Márcia. Um dos setores muito prejudicados é o setor calçadista. Valeu, Danila.